E aí está louco mano que coisa de olho Oxi, que que é isso aí mano? Oxi, tá louco? Depois de um tapa desse aí tem que cortar com segurança agora Maluca, é? Vamos tirar aí Não coma ele Tá bom, tá bom, eu vou tirar, tá bom Música 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 É só seu truque. Vamos lá. Oh, que agressão. Ele vira a cabeça. O que é? Certo, aconte. É só torta que eu gosto de ter fome. É só ir ao lado de lá. Sim, vai.